Música No Brasil inteiro a furacão ninguém esquece Tá fazendo até sucesso no estado do Nordeste Conheci uma nordetina que era muito excitante Ela disse para mim, eu quero dançar No Brasil inteiro a furacão ninguém esquece Tá fazendo até sucesso no estado do Nordeste Conheci uma nordetina que era muito excitante Ela disse para mim, eu quero dançar No Brasil inteiro a furacão ninguém esquece Tá fazendo até sucesso no estado do Nordeste Conheci uma nordetina que era muito excitante Ela disse para mim, eu quero dançar No Brasil inteiro a furacão ninguém esquece Tá fazendo até sucesso no estado do Nordeste Conheci uma nordetina que era muito excitante Ela disse para mim, eu quero dançar No Brasil inteiro a furacão ninguém esquece Tá fazendo até sucesso no estado do Nordeste Conheci uma nordetina que era muito excitante Ela disse para mim, eu quero dançar Eu quero dançar Legenda por Sônia Ruberti